Vem longe, hein? Oi, Ivana. É muito longe. Oi? É muito longe. Ó, ou você fala, ou fala? Vamos entrar no acordo? Pode falar. É muito longe. Bastante, né? Bom, Ivana, vou fazer uma perguntinha pra você agora, valendo 500 reais. O que o ratinho fazia antes de ser famoso? Tempo pra você responder, Ivana. O que o ratinho fazia antes de ser famoso? Vamos lá, Ivana. Oi? Ele era camelô? A bagada quando camelô perguntou. Não, infelizmente, não é essa a resposta, Ivana. Mas a Ivana não levou. Você que tá aí no Pará, que tá em qualquer lugar do Brasil, pode ligar pra cá também e faturar, tá? Olha só, próximo bloco, qual vai ser a perguntinha valendo 500 reais? Por que o Silvio de Abreu é querido por Edson Celulare e Cláudia Raia? É muito fácil. E você liga pra 0900 10 4444 e participa. Ganha dinheiro, ganha viagem pra Disney, ganha muita coisa, gente. Eu vou falar, eu não aguento. Não perca tempo. Liga pra gente, porque a fantasia continua. Liga pra gente, por favor. Se para o lugar nessa areia, nós vamos desacalhar a sua leia. O Sul é sua laia, ou foge da raia. Sai da tocaia, pula na praia. Agora nós vamos invadir sua praia. O Sul é sua laia, ou foge da raia. Sai da tocaia, pula na praia. Agora nós vamos invadir sua praia. Só a praia Só a praia